A comemoração de um gol na Eurocopa no fim de semana viralizou nas redes sociais. Jogadores da Espanha resgataram uma dancinha que fez sucesso com o Neymar há 12 anos. É o Tchu 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 Tchá Tchá Tchá, que está de volta para a alegria da dupla João Lucas e Marcelo Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Eles conversaram com a repórter Camila Rodrigues, que se arriscou num passinho. É bem provável que você já tenha escutado essa música. Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, Eu Quero Tchu Tchá 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 T da música, inclusive, contou com a participação da Estrela do Futebol na Vila Belmiro. Doze anos depois, a música voltou a viralizar. De novo, por causa de um jogador. Aliás, dois jogadores. Só que dessa vez, em solo europeu. No final de semana, a Espanha venceu a Geórgia por 4 a 1 e foi classificada para as quartas de final da Eurocopa e foi depois do terceiro gol dos espanhóis, Nico Williams marcou um golaço e comemorou com o amigo Lamine Amal. E mais uma vez, João Lucas e Marcelo foram colocados em evidência. É claro, a gente veio conversar com eles para saber, a música Eu Quero Tchô, Eu Quero Tchá, não sai de moda nunca mesmo. Doze anos se passar... Com certeza, né? Depois de doze anos abençoados com nosso parceiro Neymar, que entregou de mão beijada, né? Pode se dizer dançando hit e agora também outro jogador já dançou essa música. De lá pra cá com certeza a gente lançou vários outros sucessos também, com o Ronaldinho Gaúcho que é uma das mais tocadas do país. Hoje a gente fica muito feliz de estar voltando agora em evidência novamente com esse gol maravilhoso nessa Eurocopa, né? E aí é uma das músicas, aliás, é a música que abre o show de vocês, né, Marcelo? Assim, no... É, vamos dizer assim, o carro-chefe dessa dupla é essa música? Com certeza. E é impressionante quando a gente sobe no palco pra cantar do mais velho até as crianças dançando Eu Quero Tchô, Eu Quero Tchá. Então, assim, é muito impressionante. Uma música que faz sucesso em todo o Brasil no mundo, né? Inclusive tem um amigo meu que mora lá na Alemanha todo dia ele me liga ó, Tchô Tchá Tchá tá tocando de novo aqui na rádio Você entendeu? Então é uma maravilha nós só temos a agradecer e vem trabalho novo por aí e a gente vai falar disso já já, né? Com certeza. E aí me explica um pouquinho a origem dessa música a composição quando chegou pra vocês vocês viram que já seria um sucesso ali como é que foi essa trajetória fazendo aí uma... voltando há 12 anos atrás? Então, essa música a gente descobriu ela na internet, né? no começo de tudo escolhendo música ali no computador um parceiro nosso do escritório escolheu, mostrou pra gente e aí o Marcelo já a gente se identificou de cara com a música aí a galera teve um pouquinho de rejeição na época que era um estilo diferente uma rocha com funk mas depois da produção a música ganhou uma cara nova a música é de autoria de um parceiro nosso Shilton Fernandes até deixou o nosso abraço pra ele lá da Paraíba e de lá pra cá a música foi crescendo crescendo e foi parar nos Estados Unidos com o DJ Pitbull o Simpson dançaram a música também cantando 45 países de turnê que a gente fez pelo mundo afora e até hoje a geração canta, né? o próprio jogador tinha 5 anos de idade o último agora o Nico tinha 5 anos de idade e hoje depois de um tempo ele já dançou a música agora e a gente não sabe nem onde é que vai parar o tchutchá-tchá agora sim você falou uma coisa interessante que naquela época não tinha tantas músicas misturando o sertanejo com o funk era uma novidade isso inclusive por isso que causou um pouco dessa rejeição no começo mas vocês encararam o desafio abraçaram esse desafio e agora estão colhendo os frutos aliás estão colhendo já há bastante tempo com certeza inovação a gente pensou no funk e o Arrocha já tinha na música aí pensamos vamos fazer essa mistura para ver o que dá aí depois de gravado ainda teve algumas rejeições a música soou muito bem aquela repetição mas as pessoas ainda ficaram com medo do ritmo do funk com o sertanejo de não dar certo aí a música começou a tocar aí o Neymar dançou no jogo dele no centésimo gol aí de lá para cá a gente foi cantando pelo Brasil a música criou força demais aí na sequência já veio a Louca Louquinha também que era um funk nejo que estourou também em 2014 aí depois em 2015 já veio o Vamos Beber o Ronaldinho Gaúcho essa toca até hoje nas baladas do Brasil inteiro e essa Vamos Beber também é uma música que não pode faltar no repertório de vocês Marcio? não Vamos Beber quando toca no show a galera pula grita você entendeu? aí lembrando uma coisa a batida do Eu Quero Tchú Eu Quero Tchá às vezes o pessoal pensa que é outra coisa não é a batida do funk mesmo viu? então Eu Quero Tchú Eu Quero Tchá é a batida do faz o João que é bom para fazer faz deixa eu ver é porque as pessoas pensam que o tchú e tchá é alguma coisa no duplo sentido eu quero tchú e eu quero tchá não tem nada de duplo sentido viu? é tchú tchá tchá tchú tchucu tchá eu quero tchú gente acabei de descobrir é a grande sacada e inclusive também a gente foi nos primeiros programas de TV e os apresentadores como eu não pensei nisso antes eu quero tchú eu quero tchá eu quero tchú tchá tchá tchú agora a gente vai com uma outra música que foi lançada em 2014 louca louquinha 2014 louca louquinha que também estourou muito mas ela tem uma história peculiar também com uma pessoa que ouvia bastante aí ela gostava mas o marido nem tanto como é que é? então um rapaz que a gente conheceu aqui em Goiânia um empresário chegou na gente rapaz tchú tchá tchá já sabia que essa era nossa não sabia que a louca louquinha também era aí eu não gosto daquela tal daquela louca louquinha aí eu fiquei calado aquela música é merda aí eu rapaz esse cara tem conta dessa música aí ele falou rapaz aí ele deu uma voltinha na festa aí o pessoal eu fiquei lá no meu cantinho o pessoal apontou assim aquela música louca louquinha é dele também aí ele veio de lá pra cá e perguntou rapaz aquela música é de vocês também? aí eu é rapaz aquela mulher minha música minha mulher foi numa boate aí e chegou lá tava com a sainha curtinha e tocava essa música quando acabava a música ela mandava 50 reais pro DJ tocar de novo depois mandava 100 e o DJ ia tocando e ela com a saia curta demais rebolando mostrando a calcinha e eu bravo com ela e eu bravo com ela e todo mundo no camarim os homens olhando pra essa calcinha dessa mulher e o cara bravo o cara pegou raiva da música devido a mulher gostar demais sempre mandava gorjeta foi um caso ali que a gente nunca esquece não, não isso aí é inesquecível agora ele gostava da Tio Tchá Tchá mas não gostava dessa é porque não sabia que era nossa né mas o motivo era a esposa o motivo era a esposa aí depois que ele chegou e explicou essa assim não, a música até que é boa mas o que a mulher minha fez foi mas bom que ajudou a ideia a divulgar essa música também né é com certeza e quando toca louca louquinha a mulherada fica louca mesmo não tem jeito tem que deixar elas ficarem loucas né tem que se divertir né não vamos tocar então vamos escutar a dupla está com um projeto novo guardado a sete chaves não deram nem o spoiler sobre as sete músicas inéditas que estarão no próximo trabalho é melhor deixar a surpresa só um pedacinho vai só um pedacinho só uma dica temos que ter equilíbrio na vida equilíbrio em breve quando? tem data já para divulgação? então em agosto na última semana de agosto a gente já está providenciando repertório já estamos já em fase de execução e na última semana de agosto a gente já quer lançar a primeira etapa vão ser quatro capitais Goiânia que é a terra que você balança pé de coco e cai dopa sertanejo Palmas Tocantins que é o o meu estado Rio de Janeiro é de onde nasceu o funk nejo né e Balneário Camboriú também que é uma uma terra que a gente está muito promissora né para o nosso ritmo também está tocando muito lá são 13 anos de carreira com muitos sonhos ainda mais shows né com certeza mais países visitar mais países né com certeza todo artista aí a intenção maior com sucesso é fazer mais shows e e tá gravando estilos diferentes com mais participações a o Brasil a gente sabe que a cultura é muito vasta né então a gente gravou o funk nejo mas como o Marcelo mesmo disse nosso show é eclético a gente canta modão a nossa escola foi modão né aqui no Goiás e Deus nos abençoou com esse estilo e a gente pretende tá tá diversificando mais o estilo com novos parceiros também a gente pretende aí com a graça de Deus e ajuda de todo o público que venha mais sucesso para João Lucas e Marcelo um novo DVD com músicas novas aí pretendemos trabalhar cada dia mais levar o que a gente sabe fazer de melhor que é a música né a gente não leva só o trabalho João Lucas e Marcelo a gente leva amor carinho por onde a gente passa ah e muitas dancinhas de jogadores de futebol claro bom como prometido apresento a vocês agora a repórter na versão dançarina tá dançarina é uma palavra muito forte mas eu fui esforçada vai eu quero churro eu quero churro eu quero churro aí vira o contrário do pé o Neymar o pé vai pro lado a cabeça vai pro outro e você você dá conta de fazer isso? o pé pro lado o pé pro outro eu só sei cantar e ele faz o programa ah você só canta e ele dança vamos só a última vez gente só pra fechar vamos ver se a gente dá conta de virar a cabeça pro lado contrário vamos vai vamos eu solto o microfone eu me garanto não eu já sei que eu sou ruim vai Olha que bacana, né? Você vê como 12 anos depois essa música volta por causa da dancinha feita lá na Europa, né? Que bom, olha o poder do esporte também com a música. Abraço, Lucas e Marcela. Cara, eu pirei quando ele falou que os Simpsons dançaram essas músicas. Isso aí sim que é potência, bicho. Simpsons tá além da nossa eternidade. Eles viajaram... 42 países. 42 países com essa música, né? Ó, então uma coisa é fato. Se tem Simpsons, vai tocar no fim do mundo essa música também, né?